Quando se toca ao vivo, o que a gente mais quer é o controle total sobre o instrumento, na mão e de fácil acesso, isso porque a gente não quer perder uma coisa muitíssimo importante na hora do evento, a continuidade. Isso, continuidade, eu não vou falar de um som ou coisa assim, porque isso é obrigação de qualquer músico cristão, muito antes de tocar qualquer coisa ou cantar, certo? É um prazer falar com vocês aqui novamente e agora abordar um pouco sobre um set live virtual que eu estou, acabei na verdade de desenvolver, mas vamos lá, talvez muita gente não perceba, mas a continuidade é a chave para um culto bem fluido, continuidade. Nos teclados, uma grande ajuda para manter-se a continuidade musical é o pad, o som, como tem gente que fala, chama de cama, né? Aquele som que vai envolvendo a pessoa, né? O som dos pads, ele tem que ser envolvente, lógico. Mas antes de falar dos pads, vou apresentar a vocês o meu setup virtual em 2023. Um live set que construiu um main stage exclusivo da Apple, contendo o virtual da Nerve Instruments Contact. Atualmente na versão 7, lógico, esse virtual aqui não obriga os usuários do Contact 6 a atualizar para a versão mais nova, para esta biblioteca aqui. No entanto, obriga os usuários a ter a versão legítima e full para carregar os pianos originais do fabricante e também os sons de pads criados por mim mesmo aqui. O Contact aqui, no caso, carrega quatro pianos acústicos nesses set virtuais, sendo o Maverick, o Gentleman, o Grandol e o Unacorda, este último sendo exoticamente envolvente. Além desses pianos ampliados acústicos, dois pianos elétricos, MK Sensations e o Scarbee A200. A primeira lembrança que me vem a ouvir esses sonhos aqui é a gravação do DVD Teus Sonhos de Fernandinho, onde eu tive a imensa alegria no palco de estar em um piano acústico, um órgão harmony B3 e um piano elétrico Fender Rhodes. Esse efeito é um adicional que eu coloquei aqui do próprio main stage para deixar o som mais envolvente. Anos 80 e 90, MKS da Holland fazendo sucesso absoluto em estúdios e bandas, hoje sendo replicado como MK Sensations no Contact. O mais delicioso disso é poder misturar acústico com elétrico, mesmo virtualmente. O mais delicioso é poder misturar acústico com elétrico, mesmo virtualmente. O mais delicioso é poder misturar acústico com elétrico, mesmo virtualmente. A CIDADE NO BRASIL Já vi gente chamando os pads de manto Deixa eu colocar o grandur, ele é mais aberto Os pads eu posso abrir mais aqui no modulation O menino fica grande, ó Controlando o brilho sempre no modulation do controlador O menino fica grande, ó O menino fica grande, ó O menino fica grande, ó A CIDADE NO BRASIL Agora vamos falar do infinito, o pé de infinito. Muita gente usa para poder ficar enchendo toda a canção, mas um pé de infinito também ajuda na troca de timbres, pois o som do piano, mesmo parado para se buscar outro som, não deixa um buraco, aquele vácuo, sabe quando você vai mudar de som no teclado? E aí assim a gente perde a continuidade da sonoridade musical e falando aqui um pouco sobre continuidade, em questão técnica, é uma das coisas que mais se deve prezar no culto, porque a pessoa ali, além de ser envolvida pela mensagem e principalmente pela mensagem do Espírito Santo, a alma dela está sensível àquele ambiente físico ali, onde a música se propaga. Até chegar no metafísico, existe um processo físico e essa continuidade do pé de, na mudança de som, essa nuance sem ser brusca, sem ser quebrado, ajuda a pessoa a manter-se focada, sabe, envolvida. O pé de infinito, ele está lá tocando, como parte da atmosfera, do ambiente. O meu pé de infinito possui sete camadas, no caso aqui, ou sete layers, como queiram chamar, me deixando viajar mais na ambiência aqui e ter controle individual. Eu tenho aqui o pé de suave, tenho o pé de mais aberto, tenho o pé de mais rasgado, tenho uns motion também, dando movimento no pé de nada definindo o acorde menor ou maior, porque essa neutralidade, diferente de outras bibliotecas aí que tem, ela me deixa mais à vontade para dar um acorde, para soar num acorde menor, sem precisar eu ficar trabalhando com sexta dentro de uma música. Então, se a música é Dó maior, posso botar o pé de Dó e se ela for Dó menor, continua com o mesmo pé de Dó. Ele não induz a ser maior ou menor não, ele é envolvente das duas maneiras, sabe. Vale salientar que todos esses controles no main stage são configuráveis ou endereçáveis. Quanto mais controles você tiver físicos, o melhor vai ser para você interagir com o software. No caso aqui, eu tenho o Nano Pad 2 da Korg e tenho o Novation Launch K88 MK3. de quebra, eu adicionei aqui um órgão matador para usar ao vivo, ele é bem cheio. Esse tipo de órgão é uma mistura de B3 com o Electrifull, ou seja, eu tenho duas amostras na verdade de órgão. Esse vibrato, na verdade, é uma amostra extra do órgão com vibrato. Então, quando eu uso o Modulation, na verdade, ele faz um crossfade entre o órgão sem vibrato com o órgão com vibrato. A gente não vai sentir aquela aceleração do rotor, sabe. O rotor do tremulo do órgão. Não vai ter aquela aceleração. Já aparece ele vibrando. Só que no calor do momento, esse órgão para aquela música agitada, quente, ele é muito bom. Eu ainda coloquei aqui um brass synth, que é bom para táxis, né. Bem synth assim, quem gosta de tocar soul mesmo, eu acho que ele é muito legal. Tem um pouco aqui de influências da Holland, porque a Holland é matadora nisso. E de volta aos pads, agora com piano e pads, muito comumente usado para harmonização em músicas comuns na igreja, assim. Temos ainda um efeito adicional nos pianos, que é uma mistura de delay e reverb. Lembrando que esses efeitos são totalmente ajustáveis no main stage, tipo time do delay, time do reverb e por aí vai. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.